Quanto mais intenso for o exercício físico, melhor para o coração. Foi isso que concluiu uma pesquisa, é, Roberta, a gente está precisando da Universidade de Navarra, na Espanha. É o contrário do que muita gente pensa, né? Os cientistas apontaram que o risco de sofrer com doenças do coração é menor, portanto, entre os que praticam exercícios intensos, em comparação com quem pega mais leve na academia. 65 anos, um marcapasso e apenas um dos pulmões funcionando. Este é o John. Ele é americano e mesmo longe de casa não abre mão dos treinos de crossfit. O aposentado diz que os exercícios só o fortalecem, apesar da idade. Eu acho que é excelente. Eu acho que mantém a saúde e a mobilidade. A Ellen é iniciante na modalidade, mas já consegue perceber o bem-estar que a atividade traz para o corpo. Com crossfit, eu estou me sentindo muito bem. Estou descobrindo músculos que eu nem lembrava que existiam. Então, eu recomendo, eu estou amando. Um estudo feito pela Universidade de Navarra, na Espanha, revelou que quanto mais intenso for o exercício, melhor para o coração. A pesquisa aponta que o risco de sofrer a temida síndrome metabólica é 37% menor para quem pratica exercícios intensos, como a corrida, em comparação aos que preferem os exercícios mais leves, como uma simples caminhada. A síndrome metabólica é uma doença onde o metabolismo do organismo está alterado, como, por exemplo, a pressão alta, o colesterol alto, triglicérides alto, açúcar no sangue alto. Essa é uma desódea causada que leva à síndrome metabólica. E no crossfit é preciso ter força e muita disposição. Aqui eles chegam no limite. O coração, ele é como qualquer outro músculo, ele precisa ser treinado. Então, eu não posso fazer com que um aluno que começou a treinar faça um treino extremamente intenso. Não, ele vai subir um degrau a cada dia. Essa intensidade vai ser proveitosa para ele. Vai trazer bons resultados com relação ao colesterol, com relação ao próprio funcionamento do sistema cardiorrespiratório.